Vamos começar com a sua? Vamos começar com a sua, vai. A gente começa com o Brian e com a Ágata. Tem a primeira foto aí, Brian e a Ágata. Eles estão do bairro Águas Claras, aqui de Aracatuba. Que legal! Lindos, né? Muito bom. Tá vendo? E também eu quero mandar um beijão pra Elane, que é a mãe deles. Ela que mandou a foto aqui pra gente, viu? E agora tem uma família linda lá de promissão, Hernandes. Promissão, vamos pra promissão. A Daniela, o Joãozinho e o marido dela, que é o Raume. Difícil nome, né? Raume é a menina. Ah, é Raume é a criança. Marido dela é o João e a Daniela. E a Daniela, isso aí. Olha eu fazendo confusão aqui, Daniela. É o óculos, a lente hoje não tá muito legal. É, né? Tem também o Peterson, de Santo Antônio, do Aracanguaca. Quase não se dizia aqui, Peterson, pertinho de Aracatuba. E falando em Aracatuba, olha só a Dominique. Dominique! Dominique! Tem mais uma, hein? Olha! Linda, né? Mais um encanto! Não é um encanto? Tem mais um de Aracatuba, que é a Ana Paula. Que riqueza, hein? Que mais? Olha aí a Ana Paula com a gente ali de fundo. A Ana Paula. De onde é a Ana? É, a Ana Paula, ela é de Fernandópolis. Ela disse que não perde um programa. Ah, que bom! Muito obrigado! Um abraço aí pra todos de Fernandópolis, que estão vendo a gente. A Rosineia de Santa Fé do Sul, demorou. Ela também mandou foto aqui pro nosso SBT Zap. Tá vendo? Tá aí, tô mostrando. Você viu? Ó, quase minha vizinha. Eu moro em sua cimbra, Rosineia. Ah, é? Pertinho, né? É da família também? Não. Ah, ok, que susto. Agora, tem um garotinho com o nome de jogador famoso. É o Richardson, de Santa Mercedes. Olha, Richard. Tem até pinta de craque, viu? Tem pinta de boleiro. Que bom, que bom. Ele assiste o Bem na Hora todo dia e até manda zap comentando o programa. Um beijão pra você, viu, Richardson? E pra encerrar as participações do Você do Bem na Hora de hoje, tem a Andréia, toda charmosa aí. Ela mora em Santa Bárbara do Oeste e também é fã do programa. E olha que ela mandou uma foto com estilo. Você viu que bonito batom. Dá, eu gostei do seu batom. Você precisa aprender assim, ó. Quando você mandar as fotos, você faz isso? Eu faço. Produz, passa esse batom. Mas não tá adiantando não, Hernandes? Não tá adiantando. Mesmo assim? Não, não arruma um paquete. Nada? Nada. Nada. Ah, gente. Vou deixar de conversa? Quero mandar abraço pro pessoal do Face aqui, ó. Vai, do Face. Quem é que tá vendo? Gente, tem gente da Jordânia aqui. Deixa eu achar, por favor. Ó, tem o Jaime, que é de Curitiba, do Paraná. Tem o Neno Soares, de Cajueira, Alagoas. Tem o Diomar, que é do Paraná também. Tem a Romilda de Jares. Tem o Jaime. Cadê a pessoa da Jordânia, que eu falei aqui agora? Você não é? A Áurea. A Áurea Machado, da Jordânia. Da Jordânia. Da Jordânia. E tem uma galera aqui, ó. Francis Meire, o Evandro, o Gustavo Matesco, que tá sempre com a gente aqui também. Você vê. Você virou uma estrela internacional. Internacional você também, né? Internacional você também. Quem que segura mais essa demorou? Ninguém segura, gente. Quero ver no segundo bloco essa mulher tocando bateria. É um charme. É um charme. É um charme. É um charme. a.